E aí galera, mais um episódio da nossa conversa sem arrudeio, aqui Luciano Carvalho, o Cava da Peste. Mas antes da conversa, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o joinha lá, deixa o like pra ajudar no engajamento. Deixa aqui embaixo nos comentários quem tu quer que a gente chame nos próximos episódios. E hoje na nossa conversa, com muito orgulho, a gente vai conversar com o Majozão Oliveira. Seja bem-vindo, Major. Obrigado, Luciano, é um prazer estar aqui com vocês. Pode poder falar dos mais diversos assuntos e o pessoal poder conhecer um pouquinho da nossa vida. Luiz da Costa Oliveira Júnior, 54 anos, nascido em Anápolis, Goiás, tenente coronel do Exército. Reformado, filho de militar, passou sua infância e adolescência na cidade de Brasília, onde desde cedo tomou contato com a carreira pelo fato de ter sido aluno do Colégio Militar de Brasília, de onde saiu no final do ensino médio para a Academia Militar das Agulhas Negras, onde se formou e exerceu por 30 anos a profissão, em diversos estados brasileiros. Aliado à minha paixão pela profissão, escolhi uma outra atividade, que é o jiu-jitsu. Já pratica há 20 anos e de onde vem um outro amor, que é o projeto social voltado para esta área. Com tudo isso, optou por sair da inatividade e hoje dirige a escola cívico-militar. É casado, pai de dois filhos. Muito prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Major, aqui é uma conversa descontraída, que a gente possa conversar e falar sobre os mais diversos assuntos. Lógico, a gente não pode fugir do seu histórico militar e nem podemos fugir do jiu-jitsu, da sua história, do esporte. E eu acho muito interessante a questão da humildade do seu atendente-coronel e a gente lhe chama de major. A gente rebaixa a sua patente pelo conhecimento que ficou no esporte. Muito obrigado e muito prazer ter você aqui. É um prazer todo meu, o fato de ser chamado de major, é um apelido carinhoso, né? Porque quando eu cheguei aqui na cidade, eu comecei a dar aula, na época, quando eu fui transferido para cá, eu era major. E eu comecei a dar aula logo no início de 2005, em meados de 2005, e os meus primeiros alunos, pelo fato de ser, que eu comecei dando aula no quartel, no 25 BC, onde eu era oficial de Estado Maior na época, e os soldados, os militares para quem eu dava aula, começaram a me chamar pelo posto, natural, por estar dentro do quartel. Aí eu logo em seguida comecei a dar aula no Clube do Marquês, aí os civis também começaram a me chamar pelo posto. E aquilo foi ficando, 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 acabou agregando ao nome, o posto acabou virando o nome, e muita gente já me conhece assim, agora ficou até o fim. A patente hoje já é, mas já não conta mais, é o apelido mesmo. Mas, ó, eu conheço muito dos seus alunos, dos seus ex-alunos, e uma coisa que me chama muita atenção, porque no nosso meio é uma coisa que a gente não vê muito, que é gratidão. Mas todos os alunos que eu converso com os do senhor, todos, eu conheço o seu primeiro aluno, que o senhor tem muita, fala muito bem dele, sempre questiona e fala assim, se eu gosto de lembrar, foi meu primeiro aluno, que foi o Uriel. E a gratidão que esse pessoal tem pelo senhor é muito grande. E não é normal isso no nosso meio. Se eu sinto orgulho, ou se eu teve alguma decepção no meio do caminho, nesse sentido da gratidão. Assim, quando a gente é mais novo, lógico que mais novo assim, eu quando comecei a dar aula, eu estava na faixa dos 30 e poucos anos, já está passando tempo que a gente já não lembra mais. Apesar de já ser um adulto, a gente ainda tinha uma certa imaturidade, né? Então eu não digo assim decepção. Às vezes aqueles problemas que a gente teve no passado, hoje eu entendo como uma evolução. Então, assim, serviu para me aprimorar. Hoje eu não tenho... As mágoas que talvez eu guardei no passado, eu não guardo hoje. Então, por que aquela história? Quando o Papai do Céu fecha os nossos olhos, a gente não vai levar nada aqui. Então, a gente tem que tentar viver da melhor forma possível. Então, todas as inimizades, as desavenças que eu tive no passado, todas elas hoje eu tento resgatar, eu tento recuperar de forma... Porque realmente não vai dar, a gente não vai levar esse papo. E eu acho que é maturidade, né? Eu acho que a gente nunca treinou na mesma equipe, mas a gente sempre se deu muito bem. Tipo, quando eu fazia os eventos lá atrás, o senhor sempre me ajudou. Ajudou, o que eu falo, era fornecendo atletas. A gente sempre teve uma relação muito boa. Mas as tretas que criam-se em beira de tatame é uma coisa que antigamente era natural. E eu acho que foi necessário para que houvesse essa evolução. E hoje a gente tem o nível profissional que a gente chegou hoje, né? Eu acho também que... Sim, com certeza. Tudo que a gente vive na vida serve como aprendizado, né? Então, até mesmo essas tretas do tatame, eu vivi muitas no início, elas serviram para a minha evolução pessoal. Você entendeu? Então, hoje a gente vê, eu rememoro esse período com saudade exatamente pelo tempo que se passa, mas com certeza hoje, pô, também passando dos 50. Se eu não aprender, pelo amor de Deus, para, né? Aí eu não teria cometido erros que talvez eu cometi no passado. E, assim, o fato dos alunos guardarem esse tipo de sentimento faz muito pela relação que eu sempre procurei ter com eles. É impressionante. De proximidade. A palavra gratidão é muito forte na boca deles. Porque falar, ah, é meu amigo, ah, é meu professor... É normal. A gente vê, tem vários. Mas a palavra, eles falam muito aberto. Eu tenho muita gratidão pelo Major, pelo que ele fez na minha vida. Robertinho esteve aqui, sentado aí nessa cadeira. E o Robertinho é um cara de família boa, de família política. E ele fala, é meu segundo pai, é uma gratidão. E é um sentimento meio que difícil da gente ver nesse meio que a gente vive. Porque o senhor sabe que é um meio onde a gente tem mais desafetos e mais decepções do que esse sentimento. E aí a gente vê esses meninos ganhando o mundo aí graças ao seu projeto social, que quando iniciou, eu acho que o grande motivo das tretas, eu acho que era mais por ser projeto social. Porque o senhor dava aula de graça e a galera estava ganhando dinheiro. E aí quando mexe no bolso, mexe no sentimento mais importante do ser humano. O senhor acredita que isso interferiu? Talvez, talvez seja. Realmente pode ser uma das razões, talvez não. Mas o fato é que o objetivo primordial que eu sempre tive foi tentar contribuir. Primeiro, dando... Eu nunca me considerei um professor excepcional, nunca quis me arvorei ter essa... essa fama de... O ego, né? Da testa esteroa. Eu acho que o meu objetivo primordial era mostrar para eles, ó, você pode chegar até ali. E muitos deles, deu certo. Muitos chegaram. E a gente procurava mostrar, não só na questão do jiu-jitsu, mas também na questão da vida. Então, eu tinha alunos, por exemplo, eu tinha um aluno, o Igor, ele é engenheiro, né? Na época, o pai dele falava comigo, olha, esse menino não quer estudar, não quer estudar. E eu levava ele para as competições, viajou comigo para Salvador, e era um garoto muito bom. Mas, assim, o pai dele falava comigo, e eu dava aquela mijada no outro, tu tem que estudar, cara, senão tu não vai ficar aqui. E, graças a Deus, hoje ele conseguiu se formar, ele não ficou no esporte, ele não ficou no esporte. Então, nessa andança toda, além dos atletas que se destacaram tecnicamente, como o caso do Lívio, por exemplo, a gente tem o Robertinho, a gente tem o Flávio, que é médico hoje. Então, a gama é muito grande. Então, eu acho que o primordial é você apresentar uma oportunidade. Então, se eu vou dar aula de graça, se eu me dispus a criar um projeto social, eu não posso... Já que eu estou, talvez, sendo uma concorrência para aquele que quer dar aula, que está a dar aula financeiramente, eu, pelo menos, tenho que contribuir de alguma maneira. E eu tentava contribuir dessa forma. Aqui em Terezinha, a gente é muito questionado. Eu sou, até hoje, fui muito. O senhor foi. até mostrar o resultado. E hoje, a gente tem resultados que são inquestionáveis. Tipo, eu não posso falar do major professor do Jiu-Jitsu se eu tenho um galinho entre os dez do mundo. Onde eu tenho o Danilo vivendo e ganhando tudo nos Estados Unidos. Então, o questionamento, o senhor mostrou com trabalho. Eu acho que é a melhor forma da gente mostrar o nosso resultado. A melhor forma de mostrar trabalho é resultado. aí, o senhor tem o Uriel, cidadão de bem, advogado. Você tem o médico... Meu professor. O Uriel é meu professor, para quem não sabe. Eu formei o cara como aluno. Hoje, ele é advogado e trabalha com a luta, dá aula. E, nesse processo meu de perda de peso, eu peguei, acabei pegando o Uriel como professor para me ajudar também a perder peso. É isso. É a formação do cidadão, a formação do atleta. Eu acho assim, Major, são três tipos de esporte que existem. Na mesma área, tipo o jiu-jitsu, existem três tipos de jiu-jitsu. É o jiu-jitsu recreativo, o jiu-jitsu profissional e o jiu-jitsu social. Você acredita também que é dessa forma? Que o jiu-jitsu recreativo é aquele da academia que o playboy vai treinar lá para emagrecer. Tem que ser pago mesmo. E muito bem pago para valorizar o profissional que está lá dentro da aula. O profissional, que é o que os meninos hoje estão vivendo, o Danilo, o Galinho, para mim, tipo, ele não... Uma das maiores críticas que eu vi, e ali eu tenho certeza que foi um protesto, foi quando eu vi o Olívio no Sinal, com o cartaz. Porque ali ele mostrou para o mundo, o campeão mundial, o top 10, está no Sinal, pedindo apoio. Aquilo ali foi uma... Para mim, um grande... Coragem dele, dele e do senhor também, porque querendo ou não, respinga no senhor. Profissional, ele tem que se vender. Publicidade. Ele não precisa de apoio público, ele não precisa de ajuda, ele é atleta profissional. E o social? Que aí sim, o que o senhor faz lá para dar aula de graça, o senhor tem que ter apoio do governo, do estado, da prefeitura, que é para tirar as crianças de situação de risco e incluir e dar uma oportunidade de se tornar um galinho, campeão mundial, ou se tornar um Muriel, um advogado. Eu acho, se eu ver o esporte dessa forma... Sim, com certeza. ou se eu ver... Não, é dessa aí, realmente o caminho é esse mesmo. Eu, quando comecei a dar aula com... Eu não imaginava nunca que ia chegar no patamar que chegou. Você entende, eu confesso. A gente começa a dar aula... Comecei dando aula em... Eu peguei... Eu lembro do senhor... Quando eu fui para o Marquês... Se eu não me engano, 2002 ou 2003, o senhor lutando lá na ranking. 2005 ali. Era 2005. Eu lembro do senhor lutando na ranking. Eu já não era mais um menino, não? Não, já era mais. Já era... Já estava... Já estava com as minhas duas filhas. Eu lembro do senhor lutando. E hoje, sua filha mora nos Estados Unidos. Isso. Que legal. Também vive no esporte. Pelo esporte. Então, aquela história. Eu, quando me dispus a dar aula com o projeto social, primeiro foi vendo essa questão social. Realmente, porque aquela região do clube... E a história começou assim, sem querer. Porque eu comecei dando aula no clube do Marquês, até a pedido. Eu... Eu... Pra poder dar aula no Marquês, pra atender o pessoal da família militar. Na época, até o Dedé, que infelizmente faleceu, me pediu pra ir dar aula no Marquês. Eu comecei. Eu não queria. Honestamente, eu não queria. Eu queria ficar treinando ainda. Eu tava um velho novo, né? Então, ainda queria estar gastando energia. Mas aí, ele me pediu, eu fui. Aí, eu peguei colchão do quartel. Eu peguei seis colchões, coloquei o... Uma lona em cima, que tá até hoje no Marquês. Ela... Ela... É... Aí, foi começando a chegar gente. Aí, eu peguei... Falei com a minha mulher, que me ajudou muito. Minha mulher foi sempre o meu... Maior pilar pras minhas aventuras. Principalmente no MMA. Aí, no MMA, sim. Isso aí foi... São um monte de histórias. Aí, no... Eu pedi pra ela, ó, vou tirar um dinheirinho aqui de casa, vou comprar uns tatames, porque não dá pra ficar dando aula em colchão. Aí, botei umas doze placas. Eu nem me recordo. E falei com o presidente do clube, ó, eu vou começar a dar aula aqui, a gente cobra. Aí, metade... Começou assim, metade do... Do dinheiro do clube. Eu fico pro clube, outra metade pra mim. E assim a gente vai indo. E... Aí, chegou o Uriel, foi chegando outro. Quando passou assim... E eu não ia pegar o dinheiro quando fechava o mês. Porque eu... tá? Não, vou deixar pra... Pra pegar quando... O caixinha estiver cheio, né? Aí, um aluno, dois, três, dez, vinte... Quando tava assim, uns três meses de aula, eu tava com uma faixa de uns cinquenta, sessenta alunos. Aí, eu cheguei em casa, era uma sexta-feira, eu falei pra mulher, hoje eu vou lá no clube, vou dividir o que eu tenho pra receber com o clube, e aí a gente vai sair pra jantar, pega as meninas, vamos passear. Aí, eu cheguei, dei minha aula e fui falar com o secretário do clube. É... É... Falei, era o Carlinhos até hoje. Eu falei, Carlinhos, cara, como é que tá aí? Vamos fazer a divisão do... Do valor, porque já tem muita gente, já tem três meses que eu tô aqui. É... Aí, eu pego esse dinheirinho aí também, pra até repor o que eu gastei com o tatame. Aí, ele chegou... O major, só tenho aqui 30 reais. Não, pô, tem 60 alunos. Ninguém paga, só tá pagando o Igor. Aí, eu falei, eu lasco, ninguém paga, todo mundo que procura aqui, diz que falou com o senhor que... E não tinha falado comigo, falou com o senhor, que o senhor deixou, não sei o quê, porque não tinha condições de pagar. Aí, eu falei, capaz. É... Fala o seguinte, deixa aí, me dá só esse escrito, eu vou botar de combustível, deixa aí o... E a partir de agora, a gente... Social forçado. Só faz o... Faz mesmo, quem quiser fazer, faz, ou só faça um cadastro pra você, só pra você ter controle, e fica por isso mesmo. Aí, cheguei em casa, depois do treino, falei, eu cancelo o jantar. Eu vou social forçado, então. Aí, como a gente começou... E olha como... Onde chegou? Pois é, como começou nessa situação, de eu começar a dar aula, de graça, e eu via que tinha... E o Igor, ele vem de uma família de classe média, e eu percebia que tinham outros, que tinham condições, e que foram chegando no caminho. Mas aí, eu pensei assim, já que eu vou dar aula de graça, não vou cobrar nada, uso as instalações do clube. Querendo ou não, eu vou ser uma concorrência desleal pra alguns professores. eu tinha esse pensamento. Eu entendi. Eu sabia que eu seria uma concorrência desleal pra os professores que viviam, queriam viver do esporte. Aí, eu pensei assim, se o cara vai treinar comigo, ele vai ter que ter, pelo menos, uma obrigação. Ele tem que treinar, mas vai ter que competir. Tem que ser atleta. Não é recreativo. Não interessa. Entrou aqui, se eu mandar saltar do avião, salta. Não pergunta se tá com paraquedas, tem que saltar. É. Exatamente, pra não acertar o professor do recreativo. Certo olho e vai. E aí, os moleques foram entrando. Aí, aí chegava o cara, chegavam uns caras que não queriam, não a minha unha, filho, aqui tu vai ficar sem o dedo. Robertinho contou uma história aqui, interessante, sobre isso. Que teve um evento, e aí, no meio do evento, o Uriel não tava escalado pra lutar, faltou o lutador, e o senhor no microfone, Uriel, comparei-se aqui à mesa. Aí o Uriel olhou pro lado, o major vai me botar pra lutar. Ainda bem que eu trouxe meu protetor bucal. Então, é mais ou menos isso. É desse jeito que eu fazia, não tinha escolha. E eu acho que é certo. Porque tem o professor recreativo, tipo, eu na minha academia, eu tenho um médico, o cara não vai, tem um advogado. Ele tem audiência no outro dia, eu não vou botar ele pra fazer um rola daqueles que a gente gosta, e no outro dia, ele tá na frente do juiz, com o olhão preto. Ele é recreativo, ele não tem a obrigação. Mas já que ele não paga, ele tem que estar disposto a isso, né? Então, acredito que... Foi uma linha de corte que eu adotei. Você entendeu? E isso nunca foi passado. Não, não vou dizer pra ninguém. Eu obrigava o meu pessoal a competir. Não tinha escolha. Ele, se você, ele... Ah, não deu pra ir na primeira competição, não deu pra segunda, filho na terceira, você vai procurar uma academia paga. Porque tem um cara lá, eu falava isso pros meus alunos. Você vai procurar uma academia paga porque tem um cara lá que quer, precisa desse dinheiro. E se eu der aula pra você de graça, eu tô sendo desleal. Então, ou você compete, ou você tá fora. Talvez essa conversa tivesse sido há dez anos atrás, muita treta não tinha chegado no senhor. Sim, talvez. Porque a concorrência... Aí, realmente, quando eu ia pras competições, até hoje, quando eu vou pra uma competição, são cem, cem, cinquenta, duzentos alunos. O time chega, é muito forte. Mas é porque a gente já criou essa política. E o seu time tem um grande diferencial, que o interno chega a ser mais forte do que o... Hoje, os nossos internos, por exemplo, do projeto, são trezentos alunos, quatrocentos alunos. Tem cada monstro lá que eu conheço. É porque a gente associou e os professores hoje que eu formei que estão em cada um desses polos, eles entenderam, desculpa, eles entenderam essa política. E eles mesmos adotam com seus alunos. Então, a ideia é realmente... O que que acontece? Um cara como o Lívio está aí na marra. Por quê? Está todo mundo competindo. Aí está todo mundo querendo ficar bem. Aí, querendo ou não, o cara acaba ficando bom na marra. O Lívio foi embora. Realmente, o Lívio, vamos dizer assim, era um dos que eu tinha com maior destaque. Mas antes do Lívio, eu tinha um Reus que, vaciladas da vida, vaciladas da vida, ele não... Eu lembro do Reus fora da curva. Está procurando voltar agora, mas como eles, hoje, nessa nova geração, tem gente muito boa. Mas que... Por quê? Eles entraram já nesse processo de... Tem que competir. Você tem duas alternativas. Ou competir, ou competir. Escolhe. Então, o camarada, ele acaba tendo que ficar bom. Ele não vai ser assim, dizer que ele vai ser o top do esporte. Hoje, não. Ele talvez tenha que ir para outra equipe para ser lapidado. E a gente tem exemplos como a Tamires foi para a Aliança, o Saboia, o Eduardo. E até para ganhar o mundo, às vezes, tem que ir para outra equipe para conseguir apoio. porque eu tenho um poder de alcance. Eu não chego em todo o espaço. Exatamente. Então, assim, e foi um entendimento que eu fui obrigado a trazer para mim mesmo. Que, eu também não posso querer esse cara comigo a vida toda. Será que eu vou segurar o livro a vida toda? Você vai limitar, é uma medida, né? Eu vou segurar o livro a vida toda quando o livro foi para a primeira vez para os Estados Unidos? Antes do livro mesmo, eu já estava com esse pensamento de que eu tinha, o mundo tinha que ser para esses moleques. Aí, começou com o Jacaré. Aí, foi o primeiro que eu consegui mandar para os Estados Unidos para ele lutar o Mundial. Ele lutou o Mundial, ele era faixa azul, ele lutou o Mundial, ele tinha vindo da equipe do Gabriel, né? Aí, ele lutou o Mundial, ele lutou com o Najime, lutou muito bem, perdeu para uma vantagem, perdeu logo na primeira luta que ele caiu com um cara muito forte, aí ele voltou, ele tinha lutado brasileiro, tinha pegado um terceiro lugar, estava muito bem. Aí, o que aconteceu? Na época, ele estava nos Estados Unidos e eu tinha um, eu tenho um amigo lá, o Peçanha, e aí eu falei, Peçanha, pô, tem como você pegar o Jacaré e ficar com ele aí? Tem histórias do Jacaré lá nos Estados Unidos que dá para Adalvo fazer um livro, né? Aí, eu falei com o Peçanha, o Peçanha falou assim, não, na hora eu fico com ele, não tem problema nenhum. Aí, eu liguei para o Jacaré, a gente conversou, ele falou, ah, professor, eu vou ficar então. Isso era uma terça, assim, quando deu quinta, me liga o Peçanha, ó, o moleque quer voltar, disse que não aguenta ficar, não, o mundo não é para todo mundo. Aí, eu falei, rapaz, eu vou matar esse moleque. Eu vou matar esse moleque. Eu buscou, conseguiu a vaga. Mas, assim, são coisas que acontecem, não era para ser, o Jacaré voltou, fez a faculdade, se formou. O mundo não é para todo mundo, meu amigo. Casou, hoje ele está buscando ir para o Estado, eu estou preparando uma documentação para ele tentar a vida lá nos Estados Unidos. Então, assim, tem hora para tudo, não era para ser, aí deu certo com o Lívio, foi até uma, assim, houve uma pequena treta, assim, interna dentro do projeto, porque quando o Lívio chegou nos Estados Unidos, ele não tinha onde ficar. Realmente, a gente foi com a cara e a coragem, a gente juntou dinheiro, fazia de tudo, eu tentei de tudo. aí, o Lívio foi. Só que, a vida nos Estados Unidos não é assim, tão simples. Você paga um hotel de 50 reais, é diferente. Aí, o Lívio ficou numa academia, e, dormia num tatame, e lá não pode, lá não pode isso, você não pode dormir num tatame, mas tinham, lá na Califórnia, conseguiram um espaço assim, aí ele competiu, foi ele e o Aleph, né, que hoje eles estão juntos lá na, no Arizona, aí, eles competiram, e o Lívio foi muito bem. Aí, nessa de ir muito bem, é, o, as, as equipes começaram a olhar o Lívio, né, e a, a pessoa que mais deu apoio pra ele, que é o Queixinho hoje, e eu nem conhecia o Queixinho, eu conhecia o Queixinho, da minha época de início de Jiu-Jitsu, que a gente via, ele e o Samir, eu já via ele e o Samir lutando, né, e, e, aí, esses caras estenderam a mão pro Lívio, né, e nessa, aí, aí, quando ele, aí, quando eles pegaram o, 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 o Lívio, né, aí, foi uma sequência, eles começaram a abrir a porta, os demais, aí foi a Ana, aí foi o Morcego, o Alice, e hoje eles estão, hoje tem a Naira, Danilo, e assim, tá indo, então, o que acontece, a, a, quando eu falei aquela questão de treta interna, que o Lívio começou a representar a Ares, é, alguns não gostaram no projeto, mas eu falei assim pra ele, gente, vai chegar um momento que, eu não tenho como, eu não tenho um, na cabeça deles, como é que vocês vão sair, e eu dar apoio pra vocês lá, se até aqui, pra mim, é difícil, então, eu tinha que entender, e eu, é, é igual a vida, a gente cria o filho, né, o filho vai ficar do outro, vai pro mundo, então, e o senhor tá vivendo isso, né, sua filha tá lá no mundo, acredito que tem a distância, tem a saudade, mas tem aquela, pensamento de crescimento, de evolução, e nesse meio termo, o senhor teve uma pancada, que eu acredito que todo mundo sentiu, que foi a perca do Marcelo, né, uma pancada, porque ninguém esperava, cara sensacional, lembro do Marcelo, faixa branca, lutando no Riverside, lutando contra uns alunos meus, na época, tipo, maravilhoso, e aí o senhor tem dois meninos, hoje, que foram criados com o senhor, Danilo e o Marcelo, eu lembro, eu apitando luta do Danilo, magricelo, desde o tamanzinho, faixa amarela, tinha que estar em cima, porque finalizava, tinha que segurar o braço dos moleques, pra ele não quebrar, o senhor ficou meio que com essa responsabilidade, né, e querendo ou não, o Marcelo, a referência de pai que ele tinha, era um cara muito forte, e muito influente, tanto no jiu-jitsu, tanto que ele era responsável pela arbitragem das suas competições, era um cara estudioso, como pessoa, não tem o que se falar, e aí o senhor ficou com esses dois meninos, tem a mãe, tem a família, tudo, mas o senhor ficou com essa responsabilidade, e aí a gente vê o Danilo ganhando o mundo, o senhor tem orgulho, e noção da responsabilidade, porque, mais uma vez, quando a gente conversa sobre isso, é gratidão. o caso do Marcelo, foi assim, o Marcelo tava na Grace Barra, quando eu conheci o Marcelo, eu tava fazendo um evento de luta casada, na época, os meus primórdios, de mexer com MMA, e jiu-jitsu ao mesmo tempo, aí o Danilo foi lutar com o Lívio, lá no Clube do Marquês, uma competição que eu fiz, Danilo, Danilinho? o Danilo lutou com o Lívio, criança. É, eles eram um moleque, tinham o quê? Uns 13 anos, nem lembro mais, aí foi quando a gente, o Marcelo já, o Marcelo Júnior, teve um problema dentro da Grace Barra, de relacionamento, né? Coisa besta assim, aí o Marcelo, o pai, começou a procurar, ele era muito próximo do Alisson, né? O Alisson Ross, que é um cara que, poxa, também é um parceiraço, e foi até com quem, foi a primeira pessoa que eu procurei aqui em Teresina para treinar o Alisson, né? Aí ele era muito próximo ao, ao Marcelo, e o Marcelo começou a comentar com o Alisson que estava pensando, saber o que eu pensaria se ele viesse para o, para integrar o projeto, né? E o Marcelo, na época, já era faixa preta, se eu não me engano. Ah, ele já chegou com o senhor, o Marcelo? Já, o Marcelo já. Eu pensei que ele tivesse... O Marcelo já era preta, e os garotos, o Danilo era laranja, e o Marcelo Júnior azul. Pois, para mim, na minha cabeça, eu pensei que ele tivesse sido formado pelo senhor. Não, não. O Danilo começou garoto aqui, ele era da... eles chegaram antes, o Marcelo, a família, né? Eles começaram treinando com a equipe do Gabriel, com um rapaz lá de Parnaíba, depois vieram para cá, assim, acabaram ficando aqui na Grice Barra, e foi depois que nossos caminhos se cruzaram, né? Não sabia disso, não. Mas aí, nessa aí, a gente criou, foi criando um laço de amizade muito grande. eu me aproximei muito do Marcelo, porque a gente começou a viajar junto, aí foi muita aventura, né? Aí, eu e Marcelo, porque o Alisson já estava começando a se afastar também, porque ele é educador físico, aí começou a trabalhar mais forte na área, né? E no jiu-jitsu ficou eu e o Marcelo. E nessa, a gente organizava as competições, quando tinha competição fora, no interior, no Maranhão, em tudo quanto é lugar, eu tinha um palhozinho, ele, o carro dele, a gente enchia os dois carros com os moleques e ia viajar com eles, o garoto, ainda naquela fase de só aprontar, né? Aí saiu ele com esses adolescentes aí, cruzando aí o Nordeste para apresentar. E a gente foi criando um laço de amizade muito grande, foi criando um laço de amizade muito grande. A minha família se aproximou da família dele. E acabou que, infelizmente, né? Nesse processo aí que ele teve esse câncer, né? E durou, infelizmente, dois anos, foi dois anos de luta. O processo foi muito desgastante para todo mundo. Principalmente para a família, né? E a gente, assim, tentou, o que eu tentei fazer foi dar o apoio para a família do Marcelo dentro daquilo que eu podia fazer. Então, o que eu podia fazer para ajudá-los, a gente fez, estendendo a mão para a esposa, para que eles pudessem tentar se reerguer desse processo que é muito doloroso, né? Não é nem pelo só quem geria a família, o pai, né, cara? Eu acho que a pessoa que a gente mais leva para a vida como referência é o pai da gente. E ver os meninos hoje, ver o Marcelo Júnior, um homem formado, ver o Danilo enganhando o mundo. Eu estou falando daquele moleque que ele é humildade. Toda vez que eu falo com ele, ele é muito humilde. Ele sabe o patamar que ele está, ele sabe onde ele chegou, mas trata a gente com humildade, com respeito. E eu tenho certeza que está de família. Isso aí não se adquire no meio de rua, não. Não, só o Marcelo dava uma educação muito boa. Sempre deu educação muito boa para esses moleques. Entendeu? Eu não tive, assim... Eles me viam... Talvez me vissem como um segundo pai, mas eles tinham uma referência muito boa dentro de casa, no caso do Marcelo. Você entendeu? Eles tinham uma referência, um cara sensacional, Então, isso aí, a gente tentou, não é ocupar o espaço, mas dar um mínimo de conforto no momento ruim de como esse. João, vamos mudar um pouquinho do tema agora. O senhor, há dois anos atrás, resolveu ser candidato a vereador. Conte dessa experiência. O que foi isso para o senhor? Como chegou isso? Se o senhor pensava nisso antigamente ou se o senhor foi levado? Porque, no meu caso, eu também fui candidato para partidos diferentes, mas eu fui levado pela situação. Muita gente fala, ah, o Luciano é playboy. O pai do Luciano tem... Nunca fui playboy. Meu pai nunca me deu nada. Ele estava praticamente passando fome na pandemia, porque eu deixei de trabalhar. Ninguém tem reserva para se segurar. A gente passou mais de 100 dias sem poder trabalhar. Ninguém tem essa reserva. E aí eu fui levado para tentar ser... Mas o senhor não. O senhor é aposentado. O senhor tem sua vida... O que lhe levou a ser candidato a vereador? O senhor já pensava nisso? Não. A minha situação... No seu caso, eu acompanhei o seu processo e eu entendi pela circunstância. Você entendeu? Porque é muito ruim. Você tentava... As pessoas que defenderam... Aqui eu estou dando uma opinião. Sim. Enquanto ainda pode dar opinião. Eu estou dando uma opinião minha. Para isso esse espaço, que é exatamente para a gente poder dar opinião. Eu estou dando uma opinião minha. Eu sempre fui contra o lockdown. Porque na minha situação pessoal, eu observava assim, pô, tem aquele cara que é empresário, tem um... estabelecimento, e do nada ele tem que fechar. E como é que esse cara vai se manter? Eu ficava pensando nisso. Porque o meu salário caía certinho todo mês. Era religioso. Eu podia estar deitado de barriga para cima. Dava o horário, estava o meu salário na conta. Eu não tinha nem trabalho de ir no banco para gastar. Eu já usava o cartão. Então, e eu via esse pessoal e gente defendendo. Ah, não, tem que fechar mesmo. Mas, poxa, como é que fica a situação desse cara? Como é que está a situação desse cara? Eu não estou levando assim por questão, por apoio ao presidente ou isso. Não, estou vendo pela situação da pessoa mesmo. Tem um caso até peculiar que aconteceu com a minha filha, a mais nova. Ela comentando com a minha esposa, falando que a amiguinha dela queria, estava terminando o ensino médio, estava no segundo ano, não me acordo, do ensino médio, terceiro ano, e o pai trabalhava num estabelecimento, aí o pai foi demitido porque o empresário não podia mais manter. O que é como bancar? E aí o cara já estava com a mensalidade do colégio atrasada do período da pandemia e ele já não tinha mais como pagar o colégio da menina. Pô, aquilo me doeu, cara. E não é nem pelo projeto, eu falei com a minha mulher, pô, eu vou pagar o colégio dessa menina para ela terminar com a Duda. E se der certo dela? Aí eu fiz isso. Paguei e assumi o colégio da menina. Não conhecia o pai, não conhecia a menina. Eu fiz exatamente que aquele negócio tipo assim, me machucou. Às vezes eu conto essa história e o pessoal não acredita. Eu tinha... A minha academia que eu conheço tem 10 anos. E aí a gente se organiza para tipo... Nos 10 anos eu vou fazer a expansão. Eu inaugurei o projeto que iria virar um box de crossfit dia 10 de janeiro. Eu lembro que você desmontou, fez um vídeo. Eu lembro, pô. Dia 10 de janeiro, cara. E aí eu não... Não é especificamente no seu caso, mas você tem que ver você, o camarada que tinha um restaurante, o cara que tinha... Você imagina quantas pessoas sofreram com isso. Ah, a pandemia se for, se for muitas vezes. Se for, pô. Ninguém está dizendo que isso não aconteceu. Mas aquela história... Pô, e é uma verdade. A fome também mata. Exatamente. E essa aí ninguém contabilizou. Talvez aquelas pessoas que atentaram contra a própria vida pelo desespero. Isso aí ninguém contabilizou. E toda a vida é importante. E a política na sua vida. E aí, pois é. Então, voltando a essa questão, né? Você teve essa motivação que é extremamente justa, né? No meu caso, eu nunca pensei em ser político, né? E hoje, mais do que nunca. não penso. Aí, o que que aconteceu? Perfeições no meio do caminho? Não, olha só, não é questão de decepção, cara. A gente acompanha a política, a gente vê. Aí, eu caí pra mim que não é pra mim, você entendeu? A gente não pode falar tudo que a gente pensa, a gente não pode... Aí, o que que aconteceu? No início do projeto, quando o projeto começou a ganhar uma notoriedade, um tamanho, né? Eu sempre fui procurado por políticos, vereadores, deputados, não, quero seu apoio, quero seu apoio, seu apoio, seu apoio. Eu juntava o pessoal e dava ajuda pra aquele político A, B ou C. Eu não entrava, assim, muito de cabeça na questão a direita, esquerda, nunca. Eu via muito o lado pessoal porque aquela história, bicho, eu tenho esse monte de mulher querendo competir, cara, como é que eu vou fazer? Eu tinha... Eu comprava passagem pra um, pra... pro Rio, pra outro, às vezes eu fazia assim, eu pegava as férias da minha esposa, que ela trabalha na Secretaria de Educação do município, né? Pegava as férias da minha esposa, conciliava com época... Olha o que eu fazia, conciliava com época de competição. que a gente... Família. A família da minha esposa é do Rio, né? Eu conciliava com época de competição, aí entrava no carro eu, a mulher, a Ana e a Duda. A Ana já tava lutando, né? Aí eu tentava comprar um carro maior, hoje eu tenho uma minivan, aí eu... pra botar mais dois ou três, pra viajar de carro pro Rio, pros moleque terem, passar, pra não precisar gastar com passagem. Aí eu jogava... Aí esses moleques passavam as férias comigo. Com a minha família. E nesse mês eles iam competindo. Você entendeu? Aí eles só gastavam com a competição. E quando a gente voltava, a gente tava fazendo turismo, vinha pelo litoral, os moleques iam se divertindo e quantas... Inúmeras vezes... Aí vem a gratidão. Você entendeu? Inúmeras vezes eu fiz isso. Aí o que... Voltando à questão, apoiando o político com aquela intenção de tentar se impor. Será que esse cara consegue um convênio com um projeto pra gente poder ter condições de comprar passagem pros moleques competirem? O foco sempre foi esse. E a gente via que com o passar do tempo a gente não conseguia. Era complicado. O apoio é só na hora da eleição. Passou na eleição, ele não lembra. O político fez isso. Teve político que ajudou realmente. Eu tenho que ser sincero. O próprio major Paulo Roberto, na época, como vereador, ajudou muito. Foi uma época que ele ajudou muito o projeto. Teve muitos alunos que conseguiram competir. Ele viabilizou uma parceria com a prefeitura através do prefeito Firmino Filho. Então, foi um período que ele ajudou. Mas teve outros políticos que só ficaram naquela. E nessa brincadeira toda, os meus alunos falavam assim, tá na hora de você entrar, tá na hora de você entrar. Eles que ficavam pilhando pra que eu participasse da eleição. Participar, participa, participa, participa. Até que... Você teve quantos votos? Eu tive 855 votos. É muito voto, Majão. Na primeira eleição é muito voto. Se eu te dizer que eu saía de certa forma decepcionado, mas depois eu entendi que não é assim. A eleição não é fácil. Não é fácil. Precisamente pra vereador. Exatamente. Porque é uma eleição concorrida. Mas, tipo assim, eu sou um cara sempre que tem um amigo que precisa, que já trabalha com alguém. a família prefiro. Exatamente. Eu tive, eu tive, teve alunos meus que ficaram extremamente revoltados. Assim que acabou a eleição, eu conversando com a minha esposa, poxa, teve muita gente que não chegou junto. Eu pensei comigo, né? Mas, assim, depois que a... Baixa. Faça aquele... A gente olha assim, realmente, se parar pra analisar, é voto demais. É muito voto. Bota uma pessoa atrás da outra numa fila, pra você ver. Uma eleição a nível de vereador que a quantidade de... A capilaridade de distribuição de votos é muito grande. E você conseguir 855 votos é coisa demais. É muito voto. E a eleição de vereador tem uma coisa que, como é municipal, todo mundo se conhece. Então, sempre tem um familiar que depende de um que tem poder. Com certeza. E aí, tipo, é uma família que depende daquele poder. Aí fica ruim dele sair. Exato. E no meu caso, só o projeto, os alunos em si, eles não iam me eleger. Você entendeu? Eu tinha esse falso entendimento. Até porque tem gente lá que depende de... Só que lá, talvez eu consegui o voto do aluno, mas não consegui da família. Então, você entendeu? Então, são essas dificuldades que eu vivi. Mas quando o senhor diz que não quer mais, eu acho que o senhor tem total chance com o trabalho sendo feito, 800 votos é muito voto para vereador. Você viu, tem um candidato que foi eleito com 1.500 votos. O major, o capitão Robert Val, se não me engano. Foi 1.500 votos. E o senhor está na beira. Se conseguir um partido que tem uma estratégia, eu acredito que o senhor tem chances reais. Na próxima, se não der na próxima, na próxima, porque o trabalho está sendo feito. Eu sei, mas eu pensei, o meu pensamento, depois que acabou a eleição, depois que esfriou, acabou tudo. No meu caso, eu não quero mais, por causa, porque não sei o que aconteceu com o senhor. Mas assassinato de reputação, porque as pessoas vão lá e devastam a sua vida, falam de você, pessoas próximas querem lhe destruir, por questão de voto. Não que eu saiba, se alguém está falando de mim, honestamente, graças a Deus, eu não tomei conhecimento de nada disso. A minha opção realmente em não querer participar da política, que realmente não é para mim. Você entendeu? Eu prefiro trabalhar na... Procurar um político que possa me ajudar. Eu prefiro ainda trabalhar na forma como eu venho fazendo, dando apoio. E mesmo que não tenha um político que ajude, a gente vai se virando. Eu já aprendi qual é a minha limitação. Você entendeu? Eu sei que, ó, daqui eu não consigo passar. Então, e mesmo porque o foco do projeto, eu mudei muito com esse... De um tempo para cá. Maturidade é tudo, né? Exato. Então, assim, eu já foquei o projeto para dar apoio na parte educacional. Então, a gente faz esses internos com recursos desses internos e com apoio de alguns parceiros. eu tenho um cara que é um anjo da guarda, o doutor Romulo. É um cara que me ajuda muito e a gente junta forças e a gente agora está trabalhando muito na questão de bolsa de estudo. Então, a gente pega um garoto que está numa situação de risco, que é aluno do projeto, está numa situação de risco, está se destacando. A gente pega esse moleque que joga num colégio particular e banca esse colégio. Muda a vida. Então, eu foquei mais nesse caminho. Então, eu não estou... Até mesmo na questão de competição, se você observar, eu me afastei muito. As cabeçadas que eu dei com o MMA, que eu adorava, eu também suspendi. Entendeu? Exatamente porque, olha, vou gerenciar o projeto mais na questão educacional, vamos mudar a bolsa de estudo, vamos fazer... Os professores já têm entendimento de que tem que botar os caras para competir, aqueles que quiserem pegar o gosto, eles têm que dar o gás, porque o próprio Lívio deu o gás. Então, nada vem fácil na vida. Então, a gente já dá aquela estrutura para ele poder treinar com qualidade que a gente fornece. Quando a gente vai com um projeto para um determinado local, eu dou tudo. Eu dou o tatame, eu dou a estrutura para ele poder começar. Tendo o kimono, a gente dá o kimono também, principalmente para as crianças. Então, o professor, ele começa com alguma coisa. Eles nos ajudam muito porque esses professores já vieram com esse pensamento quando eu comecei com eles. Eles dão aula voluntariamente, de graça. Então, mas eu não posso querer que o cara tire do bolso para comprar o tatame como eu comprei. Então, o objetivo é diferente. Então, por isso que eu não quero mais participar da eleição. O senhor é aposentado, o tenente coronel do exército. O senhor saiu disso para virar diretor de um colégio militar. A gente hoje vive um momento histórico. Eu acho que a gente hoje vive um momento histórico. Tanto por estar saindo de uma pandemia, a gente está entrando numa guerra com potenciais mundiais, que não militarmente, mas que vai ter consequências mundiais. preço, inflação, que vai repercutir. Já está tendo, né? Já, né? O senhor, como militar, o senhor acredita que essa polarização que a gente está vivendo hoje no Brasil, ela é capaz e vai ser isso mesmo ou o senhor acredita na viabilidade de uma terceira via? Ou a gente vai ter mesmo lá no final Lula e Bolsonaro e a gente vai ter que viver isso? E se é saudável para a democracia? O senhor, como militar, porque, assim, é muito fácil eu chamar um cara aqui que tem perfil de esquerda e ele vai falar o que ele quiser, assim como eu chamei o senhor e, em momento nenhum, eu disse o que é que eu quero que o senhor fale ou não. Eu quero que o senhor dê a sua opinião como um tenente coronel do Exército, como o senhor vê o cenário hoje Brasil e mundo com esse processo eleitoral chegando. Até porque a gente não é só luta, a gente é ser pensante, a gente faz parte de uma democracia e as decisões, eu acho, esse ano é o ano mais importante depois da redemocratização. Depois da eleição do Collor, essa é a mais importante de todas porque vai direcionar os rumos para onde a gente vai. Eu também vejo assim e acredito em uma terceira via? Não, eu, infelizmente, assim, eu não acredito em terceira via. O Brasil não tem uma personalidade, uma autoridade que a gente pudesse dar essa opção. Você entendeu? Vou botar nesse cara porque essa é uma opção. Um Ciro Gomes, Uma alternativa, não, infelizmente, não vejo. Não vejo. Então é Lula e Bolsonaro. Hoje, a situação atual é essa. Denúncio é o quê? Não, aquela história, eu não sou bolsonarista, mas voltaria no Bolsonaro. E a gente aqui no Piauí está na mesma situação, né? Aqui também vai se... Quando eu falo assim, ah, eu não sou bolsonarista, porque eu acho que até que o presidente ele erra muito. Ele dá uma cabecada nele mesmo. Então a gente não dá aquela história. Ele faz muita coisa certa, você entendeu? Ele faz muita coisa certa, mas com muita besteira que ele fala, atinge ele mesmo. Você entendeu? ele é o cara que não tem filtro, mas ele precisava de uma pessoa que pudesse dar esse filtro para ele. Você acha que essa pessoa é o Ciro Nogueira? Não, não sei, porque honestamente eu não conheço o Ciro Nogueira assim. É uma pessoa que deu instabilidade, né? Pois é, mas ele precisava, na conjuntura atual, o presidente, ele precisava realmente estar com um político como o Ciro Nogueira. Porque tem gente que, até eu mesmo fui levado a pensar assim, né? Não, ele vai ser presidente na primeira vez em 2018, quando ele se dirigiu. Não vai se juntar com o Centrão, ele vai botar o pé na porta. Só que a gente não entendeu que o sistema é forte. Não é o que o sistema é forte. A estrutura organizacional do Brasil, ela obriga que o presidente trabalhe com o Congresso. então a gente, as pessoas que hoje falam não, que o Bolsonaro traiu isso, traiu aquilo, esquece que pode botar Jesus Cristo lá. Sem pecado nenhum. Ele não vai fazer nada se o Congresso não deixar. Então, e pra você trabalhar com um Congresso como o do Brasil, você tem que fazer alianças. Então, não, ele se vendeu pro Centrão. Poxa, todos os presidentes brasileiros, todos, depois da redemonstratização, todos, estão obrigados a negociar com o Congresso. Se a negociação é distribuição de emenda, não é algo criminoso. Isso aí, isso é previsto em lei. Então, você vote no que eu vou fazer que eu vou lhe dar uma emenda. Isso é legal. Faz parte do jogo, né? Exato. O que não é legal, vota em mim, eu te passo por baixo da mesa um envelope de dinheiro. Aí é diferente. Você entendeu? Não é republicano. Mas as emendas, elas são legais. A gente está vendo aqui para o cenário local. Você também consegue ver um cenário polarizado? Porque agora apareceu o terceiro candidato como o candidato bolsonarista. Você acredita que vai polarizar no candidato do PT, o Rafael Fonteles, e o candidato... Não, eu acho que aqui na política local, o PT, a esquerda, assim, eles têm, pelo fato de uma... Histórica, né? Histórica, né? Histórica, né? Eles têm muita força, né? Parece que o Silvio Mendes vem agora, né? Então, na época, como prefeito, é um cara que eu admirei muito pela gestão que ele fez com a cidade. Eu não estou nem levando em consideração qual é o pensamento... Também não conheço qual é o pensamento ideológico dele, mas administrativamente é um cara que... Eu penso que sabe... Sabe o que quer e o que fazer. E agora tem o Major Diego, que é uma pessoa que veio há pouco tempo, mas que ele vem colocando uma pauta realmente que é uma pauta que é cara também para as pessoas. Porque, tirando o caso que eu vivo hoje como estando à frente de um colégio cívico-militar, a gente vê que as famílias, mesmo aqui em um estado como o Piauí, onde os partidos de esquerda e principalmente o PT sempre com aquelas pautas mais complicadas... Prografista! Eles já estão reinando há muito tempo. A gente tem uma sociedade aqui no Piauí que ela é conservadora. O cara pode votar no PT, mas ele é conservador. Ele é um cara que não quer que o filho seja submetido a um determinado tipo de ideologia. Então, as pessoas que basicamente nos procuram na escola é exatamente com esse perfil. Então, o Major Diego Mello, pelo menos eu vejo, que ele vem trazendo esse tipo de pauta. E aqui eu acredito que tem aonde polarizar, distribuir o voto. Vai ter aquelas pessoas que têm um pensamento muito voltado ao aspecto ideológico conservador. Tem as pessoas que vão votar no Silvio Mendes pela questão, talvez, ali de... que é o cara que eu acho que mais está voltado realmente para a parte administrativa pelo menos no meu pensamento. E tem o pessoal que já é voto fixo do PT, né? Então, acredito, talvez... Você acredita que o voto do Major Diego é um voto ideológico e não bolsonarista? Não, quando eu falo ideológico é no aspecto bolsonarista, de direita, nesse aspecto conservador, da mesma forma como quem vota no PT. Mas o Silvio Mendes não é o candidato do Bolsonaro? Ele é aliado ao Firo que é o ministro do Bolsonaro. Não, mas o Silvio Mendes ele não é um cara... Eles têm perfis diferentes. Você está vendo o Silvio como gestor e o Major Diego como ideológico. Eles têm perfis diferentes, você entendeu? Eu não conheço o Major Diego como gestor, você entendeu? Sim. Mas só que ele tem um tipo de pauta que, para mim, por exemplo, ela me toca. Não estou dizendo que talvez eu vote nele, mas é um tipo de pauta que me toca. Já o Silvio Mendes, ele é uma pessoa que eu já conheço no aspecto de gestor que talvez também é uma pessoa que possa conseguir o meu voto. O senhor não acha que essa divisão pode ajudar o PT? Porque vai dividir... Por exemplo, como a gente está com uma conversa aqui de leigo, a gente não é político, a gente está dando na democracia, a gente está conversando. Como é que eu vejo? O lado, vamos lá, o lado da ideologia. Vai polarizar, vai dividir Silvio Mendes e o Major Diego. Historicamente, o Piauí é PT, pelos 72% do Haddad, pelos 78% da Dilma. Tendo a terceira via do Major Diego se fortalecendo, a tendência de um segundo turno é bem maior. Vão se juntar todo mundo para apoiar o Silvio Mendes, mas historicamente o Estado vota no Lula. É, o que eu vejo é assim, pelo menos é como lei. É, não, é a visão que a gente está dando opinião. Caso um segundo turno ocorresse entre um candidato do PT e o Major Diego, eu já acredito que o apoio ao PT vai aumentar. Ao PT? Ao PT. Eu, pelo menos, penso assim, acredito. E com o Silvio Mendes você acredita que... E caso o Silvio Mendes vença, eu acredito muito que é mais, a tendência de se aglutinar votos possivelmente seja maior. se... se... aí é um pensamento... Lógico. Se, porventura, o candidato do PT não fosse, não vá para o segundo turno, que eu acho pouco provável, vai colar no Lula. Ficando só os dois, o Silvio Mendes e o Major Diego, aí não, aí eu acredito, pelo menos, pra mim, é tipo assim, você fecha o olho e... Não, é, mas é muito difícil o PT aqui no Piauí. Eu acho muito difícil o PT não... É, o Piauí é muito forte. Não ir para o segundo turno. É... É... A divisão de votos que eu vejo no primeiro turno seria nessa. É... De alguém que... Tá em dúvida. Se identifique com o Silvio Mendes. Entre o Major Diego e o Silvio. Exatamente. Talvez que no primeiro turno essa divisão de votos... É PT. Exato. Porque o voto do PT, ele é... Ele é já... Garantido. Mas nós não. Eu quero lhe agradecer. Nosso tempo tá chegando. A gente tem um tempo limite até mesmo por... Circunstâncias. Queria agradecer pela confiança. É... A gente... É um projeto novo. É um projeto que a gente quer dar voz. O senhor foi candidato por um partido grande até, mas como era um candidato pequeno, o senhor deve ter sentido muito que a gente vive num espiral do silêncio. A gente não tem tanta voz pra falar. Quando a gente tem aqueles dois, três minutos pra mostrar a medalha como campeão. Quando a gente não tem o tempo pra falar sobre... Teve muita coisa aí que o senhor falou que eu lhe conheço há 15 anos e não sabia. Então, acho que é essa a ideia do nosso projeto. É um projeto novo. Eu acho que é o... É o que o mundo vai se tornar, a comunicação. me agradecer pela confiança e eu queria que o senhor usasse as nossas câmeras. A gente hoje juntando todas as plataformas, a gente está chegando a 100 mil seguidores juntando tudo. Então, use as nossas câmeras pra agradecer, pra dar o seu recado, fale o que o senhor quiser. Deixar claro que em momento nenhum teve nenhum tipo de direcionamento, em momento nenhum eu lhe pedi fale isso ou não fale aquilo, que isso é muito importante. nem botou em saia justa. Exatamente, porque hoje em dia é muito importante. Muita gente tem medo quando eu chamo de eu vir pra criar preta, pra criar problema e não é essa a ideia. Essa a ideia é exatamente pra valorizar o nosso profissional, pra valorizar o que é bom. Eu não vou chamar aqui um cara que não tem o que falar. Agora, o que é bom, o que tem projeto, o que já aconteceu e o que vem acontecendo. É esse o nosso projeto e eu queria lhe dar esse nosso espaço. Fique à vontade aí, o microfone é seu, a câmera é sua, fique à vontade. Eu agradeço aí a oportunidade que você está nos dando, é um realmente, como você falou, a gente dificilmente consegue colocar o que a gente vive, o que a gente passa pela vida, que as pessoas conheçam o nosso trabalho e mostrar um pouco para o público um pouco das nossas dores, para o pessoal saber como é que é duro o dia a dia dentro do esporte, dentro da luta e o que há por trás todas as dores de cabeça, porque a gente só vê lá o Lívio está voando, a Ana está se dando bem, Danilo e por aí vai, mas esquece que antes desse processo todo a gente tem uma luta muito grande, então eu agradeço aí a você, a tua equipe, a oportunidade que está nos dando, quero mandar um abraço aí para todos os meus alunos, a gente sempre está se encontrando aí na medida do possível nos nossos internos, nos treinos, e agora eu comecei uma turminha nova dentro da escola, voltei a dar aula, que eu já estava parado aí há dois anos, a pandemia me obrigou a parar, aí eu voltei a dar aula, peguei uma turminha de alunos e agora estou começando, exatamente me lembrando há 20 anos atrás, há quase 20 anos atrás, que eu comecei com a turminha de adolescente, como era o Lívio, e engraçado que essa semana eu comecei dando aula para alguns desses meus alunos lá no colégio, e engraçado que quatro deles, os pais foram meus alunos, agora eu estou ensinando aos filhos, aí como é que a vida faz, dá um giro, uma reviravolta na vida da gente, então é um grande barato isso aí, e aí a gente vai, enquanto a gente tiver saúde e condições, a gente vai seguir em frente. então é isso galera, é o nosso papo, aquele velha conversa sem arrudeio, aquele velha conversa sem direcionamento, olho no olho, o que tiver para perguntar, a gente pergunta na cara, e isso é o Cava da Peste, beleza galera? Grande abraço, não esquece, segue o nosso canal, deixa o joinha, e fiquem com Deus!